O que têm nomes como Tony Robbins, Cristiano Ronaldo, Steve Jobs ou Michael Jordan em comum? Eles conseguiram imortalizar o seu nome. Eles não foram só grandes nomes do desporto ou dos negócios, eles conseguiram se transformar em poderosas marcas, de tal forma que não conseguem passar desapercebidas. O meu nome é Manel Manel e para além de professor, escritor e mentor, dediquei estes últimos 12 anos ao estudo de marcas pessoais de sucesso. Descobri que para além da vontade que a maior parte de nós tem em transformar o seu nome numa marca de referência, existe na verdade uma metodologia que permita a qualquer um de nós chegar à tão desejada autoridade, reputação e influência que grandes marcas pessoais têm. Foi com esta certeza e vontade de transformar nomes em marcas poderosas que desenhei o Personal Branding Mastery, um programa de aceleração de 12 semanas, de lutação limitada, onde vais aprender a executar tudo o que necessitas para que o teu nome nunca mais seja esquecido. Nunca te esqueças que alguma vez disse que morremos duas vezes, uma quando fisicamente deixamos de existir e outra quando o nosso nome é esquecido. Não permitas que esta segunda morte faça parte da tua história. Descobri que para a minha mente sua esta segunda morte faça parte da tua história. Tchau, tchau.